Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso, e, vamos para mais um fato. A vida de quem trabalha no ramo da mineração não é fácil, já que o serviço exige muito esforço físico, e as jornadas podem ser extremamente exaustivas. Isso sem falar que a remuneração nem sempre é a mais justa. Ainda assim, de vez em quando esses trabalhadores acabam tendo algumas surpresas interessantes durante o serviço, como foi o caso destes mineiros que estavam trabalhando duro na cidade de Artigas, no Uruguai. Ao abrirem uma pedra, eles se depararam com algo totalmente inesperado, um mametista em formato de coração, feito de forma natural. A descoberta é algo totalmente fora do comum, como os próprios trabalhadores revelaram, e surgiu como uma surpresa boa durante um dia duro de trabalho. Conforme relatado pelos trabalhadores, o basalto estava um pouco mais duro que o normal, e foi necessário muito trabalho para abri-lo. Mas eles não desistiram e foram até o fim, e como você pode ver, valeu a pena. Depois de duas a três horas, eles moveram uma rocha basáltica, e com a máquina escavadeira, abriram a metista em forma de coração, um verdadeiro tesouro, explicou Marcos Lorenzelli, um dos responsáveis da Uruguai Minerals, empresa onde trabalham os autores desta descoberta. Rochas com formatos curiosos como essas são extremamente raras, e por isso a descoberta foi muito comemorada e enaltecida pelos funcionários. O fato é que os geudos podem aparecer em muitas formas e tamanhos diferentes, mas este belo mineral é algo simplesmente único, nunca antes descoberto pela empresa. Esta é uma pedra preciosa única, e é a primeira vez que encontramos algo assim, afirmou Lorenzelli. A empresa Uruguai Minerals produz várias coisas com os geudos que ela encontra, incluindo corações. Mas nunca antes a empresa havia encontrado um coração feito de forma totalmente natural. Quanto à metista encontrada, Lorenzelli garante que o geudo será mantido em sua forma original, já que é extremamente raro e único para ser processado, como as outras pedras preciosas que a empresa encontra. Melhor assim, não é mesmo?